Caríssimos irmãos presentes aqui no Santuário da Vida, da Rede Vida de Televisão e todos que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa. No dia em que celebramos a memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, irmãos e amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira carta de São João traz para a igreja um verdadeiro tratado sobre o amor de Deus, o amor de Deus por nós e o amor que devemos ter uns pelos outros. Basicamente, antes de mais nada, é preciso saber, enquanto somos amados, somos verdadeiramente refeitos na graça e no amor que recebemos de Deus, todos somos capazes também de amar. Amar a maneira e a medida em que somos amados, concretamente, eficazmente, na pessoa de Cristo, o Filho de Deus que nos foi dado e na cruz, com certeza absoluta, deu sua vida por nós e assim é a verdade, é o caminho e a vida para todos nós. Vejam, o amor é distintivo, pois ele nos caracteriza como aqueles que pertencem ao Cristo, não só pertencem ao Cristo, mas permanecem no Cristo, por isso é critério e condição para a comunhão com Cristo, enquanto peregrinamos o que nos fazemos neste mundo, do ato criador ao ato redentor, do ato redentor ao reencontro pleno e definitivo com o nosso Senhor, no dia de sua volta. Assim, tão importante quanto amar a Deus, é amar ao próximo, pois este é, sem dúvida nenhuma, o vínculo da perfeição. É verdadeiramente o que nos faz um com Cristo e o seu corpo, a sua igreja neste mundo, que o tem como cabeça. Então, se é desejo do Cristo amar, deve ser cada vez maior entre nós, o desejo de amar-nos uns aos outros, para pertencer ao Cristo e para realizar a sua obra neste mundo. No Evangelho de São João, nosso Senhor vai ao encontro de Marta e Maria, por ocasião da morte de seu amigo Lázaro. É muito bonito e claro para nós, nesta passagem evangélica, o mistério da compaixão. Deus que amou-nos, entregou o seu Filho por nós. Jesus, tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. Não foi coincidência e não foi por acaso, foi por amor que Cristo venha a este mundo. Por amor que vai ao encontro de Marta e Maria, diga-se de passagem, desoladas pela morte de Lázaro, assim como é por amor que venha ao nosso encontro, em toda a Santa Missa, na sua presença real, na comunidade cristã reunida em seu nome, para ouvir a sua palavra e celebrar a vida que nos foi dada. A vida do próprio Senhor, que venceu a morte e portanto nos faz também vencedores. No Evangelho de São João, nós podemos perceber muito claramente as atitudes de Marta e de Maria. Todos se lembram da visita de nosso Senhor à casa das irmãs. E lá, Marta muito ocupada com os afazeres domésticos, coisas que passam. Enquanto Maria escolheu a melhor parte e segundo Jesus, esta não é tirada daqueles que decidem por estar com o Senhor, por fazerem comunhão com o Cristo, acolhendo na própria morada, na alma, na vida em comunidade e na vida em família. Daí, nós temos Marta à porta do túmulo, na hora em que, com certeza, buscava o que realmente não passa. E Maria em paz, é muito clara essa distinção entre uma e outra. Quanto a Marta, graças a Deus, não foi desiludida em suas expectativas, em sua fé. Qual é a sua palavra para nosso Senhor Jesus Cristo? Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De fato, onde Cristo se faz presente, não há sinais de morte. Assim, irmãos, celebramos sem dúvida nenhuma, a nossa comunhão com Cristo, onde Ele vive em nós, desde o santo batismo. Sua vida nos foi dada, daí a morte não nos alcança mais. É preciso crer, e a partir daquele dia, a decisão diária, em todas as situações, em todas as provações, e também nas alegrias, de estar com Ele. A melhor parte, é estar aos seus pés, ouvir a sua palavra, a melhor parte, é viver esta comunhão absoluta com Ele, pela Eucaristia, e pela vida de fé, na obediência e na fidelidade. O Senhor está conosco, não há mal neste mundo que possa nos assolar, o Senhor está conosco. Desde o nosso encontro com Ele, no santo batismo, não somos mais alcançados pela morte. Marta, tem a palavra de Jesus, sem dúvida nenhuma, como palavra de consolo, como palavra de esperança. Então, Lázaro ressuscitará. De fato, ela acreditava na ressurreição, não duvidava disso. A novidade é que Jesus é a ressurreição. Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. Portanto, quem crê no Senhor, faz experiência única, de vida e vida em plenitude. Por isso, quem crê nele, não morre jamais. É a fé que sustenta a nossa existência. É a fé em Jesus, que nos faz capazes de todos os enfrentamentos, enfrentar todos os sofrimentos e obstáculos que a vida nos impõe, e certos, desde já, que venceremos sempre, se perseverarmos na fé nele e na comunhão com ele. Marta acreditava na ressurreição do último dia. Também não foi desiludida nessa fé. O último dia inaugurou-se com a ressurreição de Cristo, e terá o seu fim na sua volta. Portanto, este tempo, o tempo da igreja, este dia é dia de salvação. É dia de nos encontrarmos com Cristo, e com certeza atualizarmos os mistérios de sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, em nossas vidas, nas relações que estabelecemos na convivência familiar, na vida em comunidade, em toda a nossa sociedade. Para sermos verdadeiros arautos, testemunhas desta alegria. Quem crê em Cristo, não morrerá jamais. Porque hoje, é dia de salvação, para todos nós. Amados, imploremos ao Senhor, o dom de crer. Imploremos ao Senhor, os dons do Espírito Santo, para verdadeiramente crermos em Jesus, e praticarmos esta fé, vivenciarmos esta fé. Por amor a Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, e por amor que devemos ter uns pelos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse programa, teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também, um benfeitor, evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080. A Millionaire Noise A Má goingece A Má How può A POI A Má A Má A Má